Vamos ver como tirar a cutícula inteira agora? Vamos lá! Bem, para começar, a gente vai primeiro colocar um hidratantezinho na unha. Qualquer hidratante corporal que você tem em casa. Qualquer hidratante corporal que você tem em casa, você coloca. A gente vai botar aqui. Para amolecer a cutícula. A gente vai botar um pouquinho de algodão. Se você quiser colocar direto na água, você pode colocar direto na água. Então a gente coloca aqui algodão. Eu prefiro colocar algodão, porque quando você tira a mão da água, aí você começa a fazer um dedo e a outra começa a endurecer. Aí você, quando coloca o algodão e você começa a fazer as unhas, ele mantém molhado as cutículas. Eu vou jogar água também. Não olha a minha unha, gente, que está um pouquinho escura, porque eu pintei o meu cabelo de preto. Aí eu sou muito desastrada. Aí pega nas minhas unhas e acaba a tinta pegando nas minhas unhas e misericórdia. Quando passar aí é uma demora. É uma tragédia, só uma tragédia. Aqui, tá vendo? Aí a gente vai esperar uns... Uns... Dois minutinhos. É bem rapidinho. Bora lá esperar? Primeiro a gente vai pegar aqui... Começar com esse daqui. A gente vai tirar aqui. Vai enxugar. E a gente vai pegar a espátula e começar a levantar a cutícula, ó. Pra você já saber o que é cutícula e o que é a sua carne. Pra você não se machucar e também não machucar a pessoa que você está fazendo a unha. Aí você levanta a cutícula pra cima. Tá vendo? Nos cantinhos também, ó. Tá vendo? Ó. Aí você vem aqui com essa ponta daqui e faz isso daqui, ó. Pra ela subir, ó. Tá vendo? E desce até embaixo. Não faz com força. Faz devagar, de leve. Tá vendo? Aí ela tá começando a subir as cutículas todinhas. Essa parte daqui, tá vendo? Pronto. Aí o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar o alicate e você... Gente, preste atenção. A cutícula já tá mostrando onde é que é aqui, ó. Olha só. É toda essa parte daqui, ó. Não precisa você... Tá vendo? Essa parte daqui todinha aqui, ó. Não precisa você pegar isso daqui tudo e cortar com força e tirar bife e sangrar, não. Você vai aos poucos devagar. Devagar aos poucos. Olha aqui, ó. A cutícula, tá vendo? É só isso daqui. Bora lá. Aí a gente começa aqui de baixo. Não é de cima, não. É de baixo. Com a ponta do alicate. Não é assim, não. Primeiro, viu? É com a ponta do alicate. Vai começar com uma ponta. Tá vendo? A gente vai pegar aqui. E devagarinho. Devagar. Pronto. Porque se tiver pegando um pouco a carne, é que a gente vai dizer, ai, né? Pra você não tirar bife. Aí você vai começar a cortar. E outra coisa que eu digo pra vocês. Enquanto você tá cortando aqui, tirando aqui, essa parte daqui, você não pode abaixar o bumbum do alicate. Essa parte daqui do alicate, ó. O bumbum do alicate. Não pode deixar ele baixo, porque quando você tirou essa carne morta daqui, a cutícula, você não pode abaixar ele pra você acabar não pegando essa outra parte que não tem cutícula nenhuma e machucar a cliente da bife. Enfim, então você vai levantando o bico do alicate, ó. Você vai levantando. Aqui você abaixou no começo e quando você vai começando, você vai levantando o bumbum do alicate. Só com a ponta do alicate, ó. Tá vendo? E sempre procurando tirar só aquela parte que você tá vendo que tá levantada. Tá vendo que realmente é a cutícula, ó. Aí você vai devagar. Sempre devagar. E também não faz assim, aperta e puxa pra baixo, não. Você sempre faz devagar. Aí aqui, ó, você vai de novo aqui, ó. Parte de baixo, tá vendo? Assim. Devagar. Aí levanta o alicate. Só vai com a ponta aqui. Cuidado pra não tirar o bife da cliente. Tá vendo? Vai, vai, vai. Tá vendo? Vamos tirar essa cutícula inteira. Deixar ela inteira aqui, ó. Vai, vai aqui, vai aqui. Pronto. Tirei a cutícula inteira aqui, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai molhar um pouquinho com a água. Pra deixar ela mais perfeita. Vamos de novo aqui com a espátula. Nossa grande amiga, nossa aliada. Vamos enxugar aqui, né? Enxugar a unha. Ó, gente. Não olha a minha unha não, que tá meio escura, escura, preta. Porque eu pintei meu cabelo. Aí eu sou muito desastrada pra pegar pra pintar o cabelo. Aí ficou um pouco de tinta nas minhas unhas. Não quer sair essa desgraça. Mas bora lá, a gente vai afundando assim, com a espátula. Você vai afundando com a espátula, ó. Tá vendo? Não com força. Sempre lembra, devagar. Vai, ó. Vai devagarinho, vai devagarinho. Aqui no cantinho. Aí você, aqui nesse canto, você aperta e desce. Aperta e desce. Tá vendo? Aqui também. Aperta e desce. Vem aqui de novo. Com a nossa amiga aqui. A nossa irmã da U. Vamos fazer assim, ó. Tá vendo? Aperta embaixo. Aí já vai começar devagarinho, gente. Pronto. Olha só. Tá limpando tudo. Tá vendo? Não precisa você ficar escavacando, escavacando, escavacando pra deixar afunda, não. Você pode deixar ela afunda sem precisar se esforçar tanto. Você limpa. Pronto. Agora a gente vai ver onde é que precisa melhorar mais um pouquinho. Então, aqui, eu vou pegar aqui embaixo já, ó. Aqui eu não pego mais aqui. Tem que nem eu pegar aqui embaixo. Eu vou aqui embaixo. Pego o alicate. Tá vendo? Viro ele de lado um pouquinho, ó. Não pego ele aqui mais nem assim de lado. Pego ele aqui de lado, ó. Abro ele. Vem abaixo aqui, ó. Alicate um pouquinho. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Pego o alicate aqui, essa parte daqui. Deixa eu ver. Pronto. Pego essa parte daqui. Abaixo ele. Uma leve força e aperto. Pego ele, abaixo um pouco e aperto. Pego aqui, abaixo, aperto. Pego ele, abaixo e aperto. Abaixo e aperto. Abaixo e aperto. Tá vendo? Aí, aqui, com a ponta do alicate, como eu ensinei, e o bumbum pra cima do alicate, ó. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Pra baixo e aperto. Pego aqui, pra baixo e aperto. Tá vendo? Pronto. Agora, aqui, a mesma coisa, ó. Vou mostrar aqui. Deixa eu botar aqui isso. Pra baixo e aperto. Baixo e aperto. Baixo e aperto. Acho que assim tá melhor, né? Aqui abaixo, com esse lado aqui, ó. Eu abaixo e aperto. Abaixo e aperto. E o bumbum pra cima do alicate, pra não tirar bife da cliente. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha só aqui, já devagarinho, que aqui já tá tirado tudo. Pronto. Vamos lá, bora lá, bora, 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 bora. Aí, pra não deixar a ondulação aqui, ó. Você não precisa trabalhar muito essa parte daqui, não. Porque quando você pega muito essa parte daqui, fica um escavacado, uma coisa feia. Não fica legal aqui, tá entendendo? Aí, você tem que tirar só aqui embaixo mesmo. Olha aqui um pouquinho, mais um pouquinho aqui, ó. Pronto. Aí, a gente vai molhar mais um pouquinho. Com água, né? Claro. E bora fazer isso daqui de novo. A gente vai empurrar pra dentro agora. Empurra pra dentro. Faz aquele esquema assim, ó. Pra baixo. Puxa pra cima e desce pra baixo. Puxa pra cima e desce pra baixo. Isso. Agora, bora. Liga pra ele. Prontinho, gente. Olha só. Tirei toda a cutícula do esmalte, tá vendo? Do esmalte, não. Desculpa. Desculpa aí o português aí mesmo.